Olá, boa tarde. Mais um ano começou, não é? Há muito que me dá para tentar ensinar alguma coisa, não é? É a lição 5, não é? Que vou agora. Bom, não sei se me lembro se a última lição a terminei em muculado. Foi muculado? Vê assim? Assim? Claro que isto foi o que aprenderam no Wushu, não é? Então a seguir deve ser as paradas simultâneas, não é? Já aprenderam... Ah bom, vamos pôr em posição. Como sei, em 21 quase, não é? Achámos que estou em um dos vídeos, não é? Enfim... Como se lembram, noutras lições ensinei as paradas, não é? Claro que existem as paradas do... Wing Chun, não é? Não sei se aprendi bem, foi este, não é? Este... Mas ali no boneco dá bem assim, então isso deve estar correto. O meu Wing Chun aprendi pelo Youtube, não é? Porque aqui não tenho... Aqui ao redor não tenho Wing Chun, não é? Eu aprendi só o Ushu numa escola mesmo, não é? Até tenho diplomas... Tenho ali um encastelhado... Vou encastelhar os outros que estão ali... Não é? Ah bom... As simultâneas é praticamente... É combinar... As paradas, não é? Estamos a média e a alta, não é? Assim... Não é? Não é? Como está estas assim, não é? Não é? Como está estas assim, não é? Depois... Não é? Com o fundo aprendi, não é? Portanto, repitam... Repitam... Quatro... Dez meses... Quatro anos não, não... Porque senão... Ou então quatro setes de... Dez repetições em quatro setes... Se quiserem assim, não é? Tipo de coisa... Depois há outro que é a média e a baixa, não é? Também se pode combinar aquelas de fora para dentro, não é? Depois há aquela... Para cima e para baixo, não é? Esta dá para defender uma que vem dali, não é? Outro adversário e o pontapé do outro dali, não é? Portanto, convém... Em vez de estar muito no meio assim... Tentar fazer tipo... Como se estivesse a bloquear... Mesmo... Uma... Um ataque direto, não é? Assim... Para desviar... Para desviar... É praticamente desviar o ataque... Pois é... Pois este aqui... Tem num pontapé, se não me lembro... A dabe de defesa... Acho que é... Portamos assim... Segundo me lembro, não é? Faz o pontapé e faz estes... Assim... Se não estou esquecido, não é? Enfim... Agora eu tenho que ir com esta matéria, não é? Que eu... Que eu escrevi, não é? Morro para o chão... Morro para o chão... Pronto, está-se na... Cabelo de ferro, não é? Já mostrei uma foto do cabelo de ferro, porque... Não é? Não tenho maneira de... Pôr mais baixo para mostrar melhor... Veja... Sabe a minha ideia, não é? A ideia é... Está assim... É... Dar o soco para o chão, não é? Como se fosse um muco clássico... Mas para o chão... Vai para o... Ufa... É a época das constipações, é assim... Bom... A ideia é... Atingir o algo... Que está... Perto do pé... Perto do pé... O posto da... Do... Na mão, não é? Agora a ideia ao treinar isto é... Um... Rápido... É fazer rápido dois... Um para cada lado... Quanto a um... Quanto a como se fosse um... Segundo me lembro... É assim... Mas isto... Em vez de se fazer só o muco clássico, não é? Para fazer assim... Pode-se fazer com a garra, não é? Não tem grande... Não é? Agora... O básico que aprendi sobre este... Pochão... É... Usando o clássico... Não é? Usando... Usando o clássico... Que aprendi, não é? Claro que também aprendi o do Wing Chun, não é? Que é... Né? Que tem a sua... Agora... Até estou com o... Até estou com a porta aberta... Vou fechar, não é? O Pochão... Patada de Serpente... Que é o que está a seguir na lista que me lembro... Da matéria... Não é? Patada... E a defesa... Que é preparada também... Portanto... O que eu me lembro... Como... Aprendemos... Não é? A usar estes dois... Para ataque... Para o impacto... Não é? Claro que sabe... E pelo Youtube... Eles a fazerem assim... E atacarem assim... Como aberta... Mas... Acho que continuam a ser estes dois... A atingir o alvo, não é? Portanto... Agora... O que aprendi... Foi... Praticamente... Deixa... Fazer nesta postura aqui... Pode ser mais... Coisa... É tipo... Fazer... Os dedos da espada... Tai Chi... Não é? Que... Na espada de Tai Chi... Estamos assim... Com os dois dedos assim... Não é? É como... Também se via muitos Shaolin... A fazerem mais ou menos isto... Não é? Segundo lembro... É praticamente isto... O segundo aprendi, não é? Mas também dá assim só... Sem estar aqui... Coisa... Agora... Como aprendi... Foi assim... Não é? Mas dá... Com mão aberta... Não é? Pelo menos subi o YouTube... Já vi... Chineses mesmo... A fazer assim... Com mão aberta... Mas acho que o principal... Que o meu mestre... O meu mestre... Tentou ensinar... Que nos tentou ensinar... Foi... Que estes dois dedos... É o que fazem o parto... Portanto... Não é? Para nós não esquecermos... Se calhar... Nos obrigou... A fazer assim... Não é? Se calhar... Para não... Para não esquecermos... Que... Que é estes dois dedos... Que... Fazem o bate... Se calhar... Não é? Mas... O meu... O meu... O meu... O meu... O meu... O meu... O meu show foi... Um pouco de cada estilo... Segundo a matéria mostra... Não é? Que tenham até patada do urso... Não é? E nem sei... Nem sabia que existia o estilo do urso... Não é? Não é? Acabou e tudo... Não é? Bom... E o que aprendemos foi... Deixa eu pôr assim... Mais ou menos... Foi assim... Não é? Tipo igual assim... Não é? Tipo... Como aprendemos... No inicio... Não é? Como se aprendeu no inicio... Não é? No primeiro grau... Que este é praticamente o segundo grau... Esta parte... Da matéria... Portanto é... Quando está para ali... A pau é para baixo... Não é? Que foi como me ensinaram a mim... Não é? Claro... Da parte do Buxu... O Inchung é conforme... Como se aprende aí... No Youtube... Porque aqui... Não temos... Esse estilo aqui... Para aqui não temos... Não é? Aqui há tempos mais... Tínhamos ninjutsu... Uma... Um tempo atrás... Ali... Olhar o pé da funerália... Da... Da... Ai... Como é que era? Havia... Ninjutsu ali... Não é? Eu tentei uma aula... Grátis... Desse... Desse ninjutsu... Porque eu estava a tentar... Aprender o Yaido... Claro que ninjutsu não é exatamente... Não é? Não é? Mas tinha a parte de espada... Não é? Enfim... Agora... Como... Como tentei explicar aqui... A patada... Não é? Faz-se mais com a mão aberta... Pelo menos os chineses fazem, não é? O meu mestre é que nos ensinou assim... A fazer assim, não é? É praticamente assim... E a defesa... É igual... Não é? A defesa é... É praticamente assim... É tipo... É tipo aquela do Winchung... Não é? Só que assim... Mais ou menos assim... Não é? A ideia... Qualquer dia... Tento mostrar no boneco... A mostrar estas paradas assim... Da prática... Ou então com um parceiro... Que possa ajudar, não é? A simplificar a coisa... Não é? O antes tinha... Tinha um que estava no Karaté... E nós treinávamos os dois... Assim... Em combate... Não é? Aqui... E às vezes na Quintão Conceição... Ali... Onde agora está uma coisa partida... Aquela mesa de pedra... Agora partiu-se... Cheguei lá para tirar fotos... E vi que essa mesa de pedra... Estava partida... Enfim... A parada é praticamente esta... Não é? Foi esta... Uma das coisas que aprendemos... Do estilo serpente... Não é? Enfim... E o nosso mestre ensinou assim... Ou assim... Ou era assim... Acho que era... Acho que era a pegar... Se bem me lembro... Não é? Acho que era tipo... Como a espada tai chi... Não é? Fazer aquela... Um dia... Tentar ensinar um bocado... Com a espada... A patada do urso... Já não tinha mostrado a patada do urso... É aquela... É tipo garra de tigre... Só que mais fechada... Não é? Não é? Não é? Isso é que é o mesmo principio... Não é? Assim... A rodar... Apesar de... No Wing Chun... Aquilo é mais direto... Não é? Mas... Já não tenho este atraso... Não é? Que no urso... Parece ter... Nesta parte... Mas também se a... Se o praticando for rápido... Não é? Bastante rápido... Consegue compensar... Essa demora... De movimento... Não é? E... Sintando já a teoria... Que... Já ouvi... Não é? Não é? É praticamente... Como... Uma coisa mais... Justo aqui assim... Até sente... Contração aqui... Não é? É praticamente isso... A do urso... Não é? Pensei que já tinha ensinado... A do urso... Nem lembro... Já havia... No ano passado... Não é? Potapés... Potapé de ave... Neste caso... Neste caso aqui... É o de ataque... De ave... Que faz algo que fez a de ave... Que tem esta parte assim... Agora... Como eu aprendi... Faz isto assim... Duas garras... Para os lados... Não é? E depois fazer assim... Depois... Vamos fazer assim... Assim... Não é? Que é tipo... Não é? Não sei se conseguem ter espaço aqui... Para fazer aqui... Não é? Aqui não tem... Tem que ser de lado mesmo... Portanto aqui... Tem que ser mais de lado... Claro que aprendemos também... A pôr... A ficar na pressão de combate... Não é? E um dia... Vou mostrar isso... Não é? Mais ao pormenor... Não é? Portanto... Passa em frente... Então... Eu não estava muito aí... Pai não... Porque eu tenho que fazer assim... Estou a perceber a ideia? que é fazer assim, fazer assim e depois voltar para aqui, sem perder o equilíbrio, já estava quase a cair, porque as calças não são próprias estas, as calças que eu estou a usar são do Karaté, mesmo assim são pretas, são daquele estilo que é preto, eu não encontrei uniforme de Kung Fu, e as calças estão muito largas, não me dá jeito muito, porque eu era gordinho na altura, agora o dragão, também tenho dragão, e o patapé da defesa, que já mostrei que é assim, com aquele assim, nos patapés façam 10 vezes, ou mais se quiserem, mas no mínimo 10 vezes, ok? Agora no dragão, segundo não me lembro, faz isto assim, faz isto assim, e esta aqui a contar os patapés, vou ao pormenor qualquer dia, ok? Só tenho que, só tenho que arranjar a forma de mostrar melhor a coisa, ou talvez lá fora, não é? Eu não vi-o numa mansão, não é? Mas enfim, mas pode não fazer mal mostrar mesmo assim, o caso pobrezinha, como eu estou a cuidar da minha avó, não é? Tenho que morar com ela, enfim, mas é assim, estamos assim, não é? Depois assim, pau! Claro que juntando o patapé, não é? E o álbum, é ali assim, o álbum é praticamente, o rosto do adversário, segundo me lembro que o mestre disse, não é? Enfim, mas temos que ter sempre em mente, um álbum na nossa frente, mesmo que estejamos no ar, não é? Enfim, é o T de defesa, que é com as mãos assim, não é? Pois é, não sei se tem, acrescentei aqui o do lado, ao lado está a seguir da defesa, mas desde o do lado, foi o primeiro que aprendi, numa escola a sério, pelo menos, não é? Eu antes imitava o bruxeli e tal, é, mas, isso fica para a próxima lição, o pontapé de lado, e o pontapé de fora para dentro, que é, não é? Vai assim por fora, vai para dentro, que é para chutar praticamente aqui a cabeça de lado, praticamente. Vou ficar por aqui hoje, ok? E um dia vou aprofundar mais as lições sobre o pontapé, os pontapés, não é? Não é? Tenho que mostrar mais, talvez a câmera mais longe, não é? Faça um like, se... Se acha uma boa ideia estar a câmera mais longe, para nos mostrar os pontapés, não é? Mas não tão longe, para não me conseguirem ver, não é? Para ficar muito longe, assim... Também não dá nesse longe, não é? O meu pátio não é assim tão comprido. Mas, enfim... E como o gato que eu tenho ali foge muito, ele está sempre por ali, portanto, Se eu começar a treinar ali, ele vai... Vai ensinar ali, vai estar a coisa. Mas é melhor um dia de sol, e antes que fique por de sol, não é? Agora, desculpem, vou aqui beber um bocadinho de água. Um dia... Um dia vou mostrar também no boneco de madeira... No boneco de madeira... No meu boneco improvisado. Eu não tenho madeira ainda. Não há guito ainda para isso. Que é muito caro, pô. Improvisei um boneco, não é? Mas... Mas dá a ser boneco também, não é? Dá para praticar isto... Sem o boneco, não é? E há aí no YouTube a mostrarem isto também, não é? Portanto, tentando explicar o detalhe. Não é? E... Enfim, não é? Esta foi a lição 5. Só gostar um e-like e partilhar, não é? Obviamente. Podem até se juntar ao meu club, digamos assim. Para algo mais completo. Que eu posso publicar algo extra no Patreon, não é? E no Facebook também, não é? No Facebook. Não é? No Facebook, nas minhas páginas de fest, Lorde.ea. Eu tenho um número na frente. Número 1 e depois a outra tenho o número 2. Porque eu antes o meu número artístico, eu traduzi para inglês. Tive uma ideia... Uma ideia um bocado maluca. Não é? Não é, maluquinho? A ideia, não é? Traduziram o meu nome artístico? Para quê, não é? Enfim. E depois, por fim, escolhi mudar que assim fica o mesmo nome artístico em qualquer língua, não é? Assim, um estrangeiro não tem dificuldade em dizer o meu nome. O que tem a ver com a minha vida passada, mas enfim. A Lorde.ea, disse. Qualquer dia ainda volto a ter estrangeira, não é? Não sei. Enfim. Fiquem bem. Um bom ano. Muito obrigado. Um bom ano.